O governo deve enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional pedido de convocação do plebiscito da reforma política. Hoje foi a vez da presidenta Dilma se reunir com líderes de partidos da base aliada que apoiam a consulta popular. Termina amanhã o prazo para gestores do Bolsa Família enviar informações dos beneficiários. E veja também, imposto de alguns produtos da linha branca imóveis terão reajuste menor. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Lançado o sistema para incentivar as ações de cidadania LGBT, serão criados centros para dar assistência a esse público em todo o país. Copa das Confederações, centros integrados de saúde que ajudam na Copa vão ser utilizados em outros grandes eventos. E você vai conhecer a experiência dos voluntários que são parceiros na Copa das Confederações e a história de quem trabalhou na Copa de 50. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para ampliar a discussão sobre o plebiscito da reforma política, hoje foi a vez da presidenta Dilma Rousseff se reunir com os presidentes dos partidos políticos da base aliada do governo. Nos próximos dias, a presidenta Dilma deve encaminhar ao Congresso Nacional a proposta sugerindo a consulta popular. A base aliada do governo no Congresso Nacional apoia o plebiscito para discutir a reforma política. O assunto foi discutido hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e os presidentes de partidos. Houve uma posição absolutamente majoritária na linha de que o plebiscito seria a melhor alternativa, embora existam outras maneiras e modos pelos quais isso pode ser feito. E por que isso? Porque o plebiscito permite que a população já de imediato debata as teses e fixe as diretrizes necessárias e indispensáveis para a elaboração dos textos que vão construir o novo sistema político brasileiro. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que participou do encontro com o presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, defendeu a importância da base aliada ajudar a presidenta Dilma Rousseff no esforço de escutar e dar resposta às reivindicações que vêm das ruas. A sociedade foi às ruas para melhorar a nossa democracia e a representatividade. E nós precisamos ir interpretando esse fato social e dando curso dentro da institucionalidade, que é o que tem procurado fazer a presidenta Dilma e os presidentes dos outros poderes constituídos. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, que também esteve presente nessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff também quer ouvir sugestões de representantes de partidos da oposição antes de enviar ao Congresso Nacional uma mensagem sugerindo o plebiscito. Essa mensagem deve ser enviada ao Congresso Nacional, segundo o ministro, na semana que vem. De acordo com o ministro da Educação, o governo federal ainda está aguardando uma posição do Tribunal Superior Eleitoral sobre a consulta de quando o plebiscito poderá ser realizado. Em relação à data do plebiscito, nós estamos aguardando a resposta oficial do Tribunal Superior Eleitoral para verificar qual é o tempo mínimo e eles vão trabalhar com a maior eficiência possível para viabilizar a logística, as urnas e toda a organização do processo do plebiscito. Então, antes da palavra final do TSE, nós não podemos fixar a data, mas estamos trabalhando de fazer o mais rápido possível, mas garantindo um prazo mínimo que permita a discussão, o debate, a reflexão. Esse é o sentido do plebiscito, que é uma matéria complexa. Termina amanhã o prazo para que municípios enviem ao governo federal as informações sobre educação e saúde dos beneficiários do Bolsa Família. A medida é uma condição para que as pessoas continuem recebendo o benefício. Na área de saúde, as famílias assumem, por exemplo, o compromisso de manter atualizado o cartão de vacinação e acompanhamento das crianças menores de 7 anos. Já na educação, todas as crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos devem estar matriculados e com a frequência escolar mensal mínima de 85%. E agora há pouco, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou uma alta menor para o imposto sobre produtos industrializados, o IPI de alguns móveis e produtos da linha branca. As novas taxas valem até setembro deste ano. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está no Ministério da Fazenda e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. É isso mesmo. Agora há pouco, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou a recomposição parcial do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados para Móveis e para a chamada linha branca. As novas alíquotas valem a partir da próxima segunda-feira e até setembro. Para se ter uma ideia, alguns exemplos, a alíquota do fogão, por exemplo, passa de 2% para 3%, tanquinho de 3,5% para 4,5%, refrigerador e congelador de 7,5% para 8,5%. No caso da máquina de lavar roupa, não terá aumento. A tarifa alíquota continuará sendo de 10%. O IPI para móveis, painéis e laminados passa de 2,5% para 3%. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mântega, em conversas com o setor, o setor garantiu que não haverá aumento de preços ao consumidor e também que essa medida não vai afetar as vendas. Eu conversei com o setor, trocamos ideias sobre o impacto dessas medidas e a conversa evoluiu no sentido que o setor vai procurar absorver esse aumento de tarifas de modo que o preço não se eleve. Então, os setores, tanto o varejo quanto o setor produtor, farão um esforço de acomodar essas alíquotas, esse aumento de alíquotas nos preços atuais. A redução do IPI para a linha branca foi implementada em dezembro de 2011 para estimular o consumo e aquecer a economia. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu Marco Antônio Raup da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele falou sobre a contratação de profissionais estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil, principalmente na área médica. Todos esses programas de atrair profissionais dessas áreas aí para virem trabalhar no Brasil, eles têm sempre um caráter emergencial. Esses programas não vão nunca atrapalhar a oferta nossa aqui de mão de obra de profissionais formados no Brasil ou formados pelo Ciência Sem Fronteiro. A gente manda para o exterior e volta, né? Então, é um caráter emergencial para o atendimento de maior urgência, porque estão aí as reclamações mostrando que a questão da saúde, do desenvolvimento em geral do país, a gente tem que agir rápido para atender essas demandas. Quase um milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial no valor de R$ 678. O prazo termina amanhã. Quem está cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhou em 2012 com carteira assinada por no mínimo 30 dias e teve remuneração média de até dois salários mínimos por mês, tem direito ao benefício. Para retirar o dinheiro, é necessário apresentar um documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP. Pequenas produtoras do Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Paraná e Rio Grande do Norte vão receber assistência técnica para incentivar as atividades. O apoio será para mais de 1.400 mulheres. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa iniciativa faz parte do programa Brasil Sem Miséria e vai atender agricultoras familiares, pescadoras artesanais e extrativistas que têm renda familiar de até R$ 70 por pessoa. Renata Leite, coordenadora de organização produtiva e comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias. Coordenadora, quais são os serviços que vão ser prestados a essas agricultoras, pescadoras e extrativistas? Boa noite. Bom, elas vão contar com uma assistência técnica especializada para as mulheres, ou seja, ela vai ter uma técnica que vai acompanhar a sua produção, tentando fazer melhorias nela ou qualificando essa produção para que possa gerar renda na produção, além de elaborar um diagnóstico dessa família. Para iniciar, essas mulheres terão um auxílio de um fomento para iniciar essa atividade produtiva. Posterior a isso, elas vão ter, junto com essa técnica que estará acompanhando, auxílio na elaboração de projetos para comercialização dos seus produtos, e aí vai desde as comercializações nos mercados institucionais, que o governo hoje oferta como programa de aquisição de alimentos, o programa de aquisição para alimentação escolar, como também outros mercados que elas possam vir acessar. Para além também de créditos produtivos, projetos para elaboração de créditos produtivos, que elas possam vir a ter para ampliar ali a sua produção. E como é que vão ser escolhidas essas 1.400, 1.440 mulheres? Nós fazemos uma chamada que é o que está aberta agora, contratamos entidades, as entidades vão em campo, nos territórios definidos, e selecionam grupos de mulheres com demanda para esse tipo de assistência técnica. Elas têm que estar no Cade Único e possuir a declaração de aptidão para a agricultura familiar. E aí elas são selecionadas e passam a contar com esse serviço de assistência técnica na sua propriedade e na sua produção. Ótimo, agradeço então a Renata Leite, coordenadora de Organização Produtiva e Comercialização do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela entrevista. E Renata, o prazo para as entidades que tenham interesse se cadastrarem já está aberto e vai até o dia 18 de julho. Outras informações no site do MDA, www.mda.gov.br. Renata. Obrigada, Carantina, pelas informações. O estado da Paraíba recebeu hoje 157 máquinas para construção e manutenção de estradas. No total foram 67 retroescavadeiras e 90 motoniveladoras. O investimento foi de 42 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 84 mil agricultores familiares de 137 municípios paraibanos. Nos próximos dias também recebem equipamentos os municípios de Pernambuco e do Rio Grande do Sul. As denúncias de violência contra homossexuais aumentaram 166% este ano em relação ao ano passado. Um sistema lançado hoje vai incentivar as ações de cidadania LGBT. Serão criados centros para dar assistência a esse público em todo o país. Em 2011, foram 1.159 registros de violência homofóbica. Já em 2012, este número passou para 3.084. As denúncias mais comuns foram violência psicológica, discriminação e violência física. Para a ministra Maria do Rosário, um dos motivos para o aumento é a maior confiança da população LGBT em denunciar. O Disque Sem Direitos Humanos, homofobia, o 180 com a contribuição importantíssima que a SPM nos oferece, particularmente num olhar sobre a mulher lésbica, as lésbicas. E o trabalho da ouvidoria do SUS indica que há uma confiabilidade no sistema que nós estamos instituindo e produzindo no Brasil. Para diminuir a violência, o governo lançou hoje o Sistema Nacional de Promoção dos Direitos e de Enfrentamento à Violência LGBT. O sistema vai articular as diferentes experiências de políticas públicas contra a homofobia em todo o país. Para isso, serão criados centros e comitês nos estados e municípios brasileiros. O Brasil não precisa e não deve conviver com a violência motivada por crimes de ódio e preconceito. E o significado disto é a responsabilidade de todas as autoridades do país também para o reconhecimento de que cada brasileiro, independentemente da sua dimensão, da sua etnia, cada brasileiro, independentemente da sua dimensão de gênero, cada brasileiro, enfim, tem que ser protegido nos seus direitos humanos. Para denunciar casos de violência homofóbica, basta ligar para o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos ou para o Ligue 180, canal da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estados e prefeituras interessados em adquirir equipamentos médico-hospitalares e móveis para unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs, já podem enviar propostas ao Ministério da Saúde. Os recursos variam de 400 mil a 1 milhão de reais, de acordo com o tipo da unidade de pronto atendimento. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde. Memória e cultura afro-brasileira. Em setembro deste ano, os museus de todo o país estarão com programações em torno desse tema. É a sétima primavera dos museus. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. Essa temporada de eventos organizada pelo Ibram comemora a chegada da primavera, no dia 23 de setembro. Os museus que quiserem participar já podem se inscrever. Sobre o assunto, eu converso agora com Ana Lourdes, do Ibram. Boa noite. O tema deste ano é memória e cultura afro-brasileira. Por que foi escolhido esse tema? Boa noite. O tema é escolhido internamente, inclusive a partir de sugestões que a sociedade envia para o Ibram. Vale ressaltar que hoje no país nós temos 29 museus que trabalham a temática afro-brasileira. E também dos mais de 3.200 museus cadastrados pelo Ibram, muitos que têm em seus acervos objetos de rito, indumentária afro. Como os museus podem fazer para participar? Exclusivamente pelo site do Ibram, que é o museus.gov.br. E lembrando que o museu primeiro se cadastra, cadastra ao cadastro da instituição, depois ele cadastra as atividades. Sem as atividades cadastradas, o museu não está apto a participar da Primavera Nacional de Museus. Qual é o balanço das edições anteriores? A população participa? O balanço é positivo? É positivo. Primeiro falando do crescimento dos museus, há um crescimento anual desde a sua primeira edição, que foi em 2007, de 35%. Além da participação, do aumento dos museus participantes, em 2007 a gente teve cerca de 300 museus cadastrados. O ano passado nós tivemos mais de 800 museus cadastrados, mais de 2.400 atividades. Além do aumento dos museus participantes, é um momento em que museu e sociedade se alinham num diálogo maior entre eles. Muito obrigada. Lembrando que a Primavera de Museus vai de 23 a 29 de setembro e as inscrições estão abertas até 9 de agosto. Renata. Obrigada, Grazela, pelas informações. E democratizar o acesso à cultura é o tema do programa Cenas do Brasil desta noite. Democratizar o acesso à cultura e ampliar o repertório cultural de estudantes, professores e comunidades. O artista, o mestre de capoeira, o coquista, o cordel, o sambador, todos podem ser um bom educador. O programa Mais Cultura nas Escolas, o Sistema Nacional de Informações Culturais e o projeto Nuvem da Cultura estão em debate nos Cenas do Brasil. É ao vivo daqui a pouco, após o NBR Entrevista. Centros Integrados de Saúde foram criados nas cidades que estão recebendo os Jogos da Copa das Confederações. Eles monitoram as ocorrências e organizam atendimento a torcedores que tiveram problemas. E vão começar a ser usados em outros grandes eventos. O Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde Nacional, o SIOCS, é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Em eventos que recebem grandes públicos, equipes de saúde precisam estar preparadas para responder rapidamente, por exemplo, a acidentes naturais como enchentes, a surtos de doenças que estão erradicadas no Brasil, mas ainda existem em outros países, ou a acidentes com muitas vítimas. Todas as ocorrências relacionadas à saúde registradas nos arredores ou mesmo dentro dos estádios são informadas pelos centros regionais ao SIOCS aqui em Brasília. Em casos mais graves, como acidentes químicos, por exemplo, as informações são repassadas imediatamente para que as providências para resolver o problema sejam tomadas o mais rapidamente possível. Casos de torcedores que passam mal ou se machucam são acompanhados e vão fazer parte de uma estatística que vai servir para preparar os SIOCS para outros grandes eventos, como Carnaval, Réveillon, Copa do Mundo e a Jornada Mundial da Juventude, que vai ser no mês que vem no Rio de Janeiro. Ele é uma estrutura transitória, mas ele entra no nosso hall de responsabilidades e de atuação. Então, todo evento de massa, de repercussão e de relevância nacional, com vinda de migrantes tanto internos, brasileiros como estrangeiros, a gente vai estruturar o SIOCS. No balanço mais recente desta quarta-feira, em 13 jogos da Copa das Confederações, foram realizados 621 atendimentos dentro dos estádios e 139 nos arredores. A maioria dos casos se referia a problemas gastrointestinais, torções, quedas e cortes. Mostrar o que o Brasil tem de melhor e promover o turismo e a imagem do país. Uma das propostas do Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, é levar jornalistas para conhecer pontos de destaque da Cidade Maravilhosa. O Rio se prepara para grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E a visita de jornalistas brasileiros e estrangeiros aos principais destinos turísticos e ações de políticas públicas de sucesso ajudam a mostrar o Brasil para o resto do mundo. A gente está promovendo alguns tours pela cidade, né? Para quê? Para ele conhecer como é que a cidade está se preparando para esses desafios. Então, além da gente levar ele no Cristo, no Pão de Açúcar, nos pontos turísticos da cidade, que é isso que eu acho que o jornalista internacional vem muito com essa curiosidade, a gente vai levar também por cima de operações, que é a parte de inteligência da cidade. A gente vai levar no Morar Carioca, na comunidade do Chapéu Mangueira. A gente vai levar no Parque Olímpico, no Porto Maravilha, tudo para ver como é que a cidade, para ver em loco como é que a cidade está se preparando para esses grandes eventos. Um dos destinos foi o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O local une forças de mais de 30 órgãos do serviço público para visualizar, monitorar e analisar o que acontece nas ruas da capital. Essa sala é o coração do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Aqui trabalham 400 profissionais em três turnos, monitorando 24 horas o cotidiano da cidade. Nesse telão de 80 metros quadrados, é possível acompanhar em tempo real as imagens das mais de 560 câmeras de segurança espalhadas pela capital fluminense. A gente minimiza os impactos de assuntos do dia a dia, de crises ou de grandes eventos na vida da cidade, na vida dos cidadãos, e até salvamos vidas dependendo da grandeza do que a gente está falando. Através da interação de 30 órgãos que estão sediados aqui, a gente promove respostas mais rápidas. Carol Tshabalala trabalha em uma emissora esportiva da África do Sul. Ela destaca que visitas como essa são importantes para mostrar aos jornalistas de fora do país os avanços do Brasil, como na área de segurança pública. E na segunda etapa do pré-sturo, os jornalistas conheceram o Cristo Redentor, um símbolo do Brasil e uma das maiores e mais famosas esculturas arte-deco do mundo. A partir do Cristo Redentor, é possível ter uma visão de 360 graus da capital carioca. E daqui também dá para ver como o Brasil se prepara para os próximos anos. Mais do que uma experiência profissional, trabalhar em uma Copa do Mundo pode ser a chance de fazer parte de um momento histórico. Há mais de 60 anos, o aposentado Elmo Cordeiro teve uma experiência que nunca lhe fugiu da memória. Apaixonado por futebol, ele trabalhou como gandula na Copa do Mundo de 1950, no Brasil, quando tinha apenas 16 anos. Participou de três jogos no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O primeiro, Suíça e Urlávia, depois Inglaterra e Estados Unidos, depois Uruguai e Bolívia. E o único jeito que eu tinha de ver os jogos, porque na época eu não tinha dinheiro, era trabalhar justamente de gandula, pegando as bolas atrás do gol. Hoje, aos 77 anos, seu Elmo lembra bem de tudo o que passou. De cabeça, se recorda da escalação de várias seleções da época. Moro, Giovannini, Furiasi, Mari, Paroli, Fattori, Mucinelli, Boniperti, Capello, Capetelli e Carapelese. Era o time da Itália. O trabalho na Copa de 50 foi como voluntário, mas ele ganhou, em troca, uma experiência única. Eu tenho muito orgulho. E outro dia, um amigo meu disse, só você é o único que sabe. Tem mais ninguém que sabe nada da Copa de 50 aqui, a não ser você. Vivo, né? Porque muita gente deve ter ido lá naquela época, mas participou dentro do campo. Que é vivo até hoje sou eu. Para os voluntários de hoje, muita coisa mudou. As exigências dos organizadores, o treinamento recebido. Mas a essência continua a mesma. A vontade de fazer parte de um momento histórico do esporte. O estudante Bruno de Castro participa do programa Brasil Voluntário do Governo Federal e orienta torcedores nas proximidades do estádio. Ele atuou na semifinal da Copa das Confederações, entre Brasil e Uruguai, e nos outros dois jogos do campeonato em Belo Horizonte. Bem-vindo ao novo Mineral. Ingressos em mãos, por gentileza. Eu acho que é uma experiência enriquecedora para mim. Estou podendo conversar com estrangeiros, com diferentes públicos. Eu acho que é uma experiência que vai fazer eu crescer como pessoa. Bárbara Ribeiro tem 18 anos e também é voluntária na Copa das Confederações. Ela ajudou na orientação dos torcedores no entorno do Mineirão e recebeu treinamento para lidar bem com o público. Foi um treinamento virtual que ocorreu primeiro, que foi sobre conhecer um pouco mais sobre a cidade de sede, aprender inglês, espanhol para quem não sabia. E o treinamento presencial foi mais de comunicação e saber lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes que a gente ia receber na Copa. E quem conhece do assunto e vê a história se repetir, dá as suas dicas. Eu acho que a pessoa deve se envolver e curtir o máximo, sabe? Com dignidade, com disciplina, respeito. Lançado em janeiro deste ano, o Brasil Voluntário é um programa do governo federal que cadastrou, selecionou e capacitou pessoas interessadas em trabalhar como voluntários na Copa das Confederações. De mais de 40 mil inscritos, foram selecionados 7 mil voluntários que estão atuando no torneio de forma conjunta com os voluntários selecionados pela FIFA. E hoje, no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, o IPEA divulgou o resultado de pesquisas que revelam o aumento da renda dos brasileiros e qual a expectativa de felicidade que eles têm para daqui a cinco anos. As pesquisas divulgadas nesta quinta-feira no Centro Aberto de Mídia do Rio mostram que de 2002 a maio deste ano, a renda do brasileiro subiu 48,5% por pessoa. O estudo revela ainda que de junho de 2012 a maio de 2013, a renda das mulheres cresceu 4,44%, dos negros e pardos 5,19% e dos analfabetos 6,33%. O presidente do IPEA, Marcelo Neri, afirma que o levantamento demonstra que o Brasil está chegando a uma situação em que praticamente não faltam empregos. Hoje, o que leva ao aumento da renda das pessoas é muito mais o aumento do salário e menos o aumento da ocupação. Isso pode ser um sinal de pleno emprego. Outra pesquisa, feita em abril deste ano e divulgada nesta quinta, revelou que numa escala de 0 a 10, a nota que o brasileiro dá para a expectativa da própria felicidade para daqui a cinco anos é de 8,64%. Já a nota para a expectativa de felicidade em relação ao país daqui a cinco anos é de 6,8%. Claro que a gente não vive num lugar perfeito, mas está melhor. Tem muita esperança, porque o Brasil é um país jovem, sem traumas, sem guerra e é um país que já deu certo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui para você. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.